Olá, galera de casa! Estamos de volta com o Lagoinha Kids. Um programa rechado de atrações pra vocês e feito com todo carinho. Dança, games, show de talentos. E o mais importante, o aprendizado da Palavra de Deus. Começa agora o... Lagoinha Kids! Olá, crianças! Está começando mais um programa Lagoinha Kids. Um programa recheado de coisas lindas e maravilhosas, Palavra de Deus, brincadeiras, games e muito mais. Tem alguém animado por aqui? Tem! Tia Marina, qual vai ser o tema de hoje? Ah, o tema do programa de hoje é o seguinte. A oração faz Deus mudar de ideia? Então, crianças de casa, o que vocês acham? E aqui no estúdio, a oração faz Deus mudar de ideia? Não. Talvez. Então, sei. Quem sabe? Hum, surgiu uma dúvida no ar. Aí em casa, aqui no estúdio? Sim! E o que a gente faz quando tem uma dúvida sobre alguma coisa? Pesquisa! Ah, é isso mesmo. E nós vamos pesquisar... Aonde que nós vamos pesquisar sobre Deus? Na Bíblia! Muito bem! Vocês sabem tudo na ponta da língua. Então, enquanto nós vamos iniciar essa pesquisa, Aqui é a criançada do estúdio. Vocês aí de casa vão ficar com o nosso quadro Play Game, viu? Fica ligadinho aí! Muito obrigado vocês aí do estúdio. Então vamos começar o nosso Play Game. Mas quem será que vai vencer? A equipe amarela? É! Ou a equipe azul? É! Ok, então vamos começar o Pedra, Papel, Tesoura. Vamos ir com a primeira dupla. Pedra, Papel, Tesoura. Pedra, Papel, Tesoura. Pedra, Papel, Tesoura. E quem venceu, primeiro time a vencer, foi a equipe amarela. Agora vamos ir para a segunda dupla. Pedra, Papel, Tesoura. Pedra, Papel, Tesoura. Pedra, Papel, Tesoura. Pedra, Papel, Tesoura. E quem... Agora a dupla que venceu foi a azul. Agora o desempate. Pedra, Papel, Tesoura. Pedra, Papel, Tesoura. E quem venceu essa brincadeira foi a equipe amarela. Parabéns! Agora vamos seguir com a Valentina. A próxima brincadeira é com os balões. Então vamos lá? Time azul desse lado, time amarelo do outro. Vamos ver quem chega primeiro do outro lado, sem deixar o balão cair. Vamos lá? Um, dois, três e... Já! Não pode... Ih, deixa eu cair. Isso. Agora tem que voltar. E... A vitória do time azul! É! Não foi hoje com o time amarelo. Então é com você, João. Muito obrigado, Valentina. Olha só, o placar está empatado. Nós vamos desempatar na torta na cara. Por isso nós mudamos um pouquinho os cenários. Vamos começar? Primeira pergunta. Quantos animais foram colocados na Arca de Noé? Quantos animais foram colocados na Arca de Noé? Casal de animais foram colocados na Arca de Noé? Casal de animais foram colocados na Arca de Noé? Casal de animais foram colocados na Arca de Noé? Casal de animais foram colocados na Arca de Noé? Acertou! Parabéns! Bom do barutinho azul! Para o time azul! Agora a segunda pergunta. Como se chama o momento quando o mundo ficou coberto por água? Dilúvio! Acertou! Pode dar a torta na cara? Vamos ir para a próxima pergunta. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? É... Seis dias? Acertou! Pode dar a torta. E parabéns! O azul ganhou a nossa gincana. Agora vamos com vocês aí do estúdio. Estamos de volta aqui no estúdio com o tema A oração faz Deus mudar de ideia? E você aí de casa já parou para pensar nesse assunto? O que você acha? E aqui no estúdio, meninos? De acordo com as minhas pesquisas da palavra de Deus, para alguém se arrepender é porque ela estava errada. E logo sabemos que Deus não erra, então provavelmente também não deve mudar de ideia. É, mais ou menos por aí, crianças. O nosso Deus é infalível, imutável. E eu quero mostrar para vocês o que está escrito aqui no Salmo 102, 27. Que diz assim... Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Tem outras versões que falam que Deus nunca erra. Ele é imutável. E como que nós sabemos disso? Por causa dos atributos. O Senhor tem vários atributos. E um desses atributos do Senhor é que Ele é imutável. O que quer dizer imutável? Que nunca erra. Ele é infalível. Mesmo que tudo pareça contrário, o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele não anda de acordo com as circunstâncias. Ele hoje não quer uma coisa e amanhã quer outra. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os pensamentos de Deus não ficam os pensamentos de Deus não ficam oscilando. Por isso, a oração não pode fazer Deus mudar de ideia. Porque Ele nunca muda, porque Ele nunca erra. Nós erramos. Nós precisamos consertar aquilo que nós falamos, até mesmo as nossas atitudes, o nosso comportamento. Mas o Senhor não, porque Ele é perfeito. E essa característica, esse atributo, ele é apenas de Deus. Atributo fala de qualidade. Qualidade que só o Senhor pode experimentar. Então, essa qualidade de ser imutável, de nunca mudar, de não errar, pertence apenas ao Senhor. Então, a gente precisa ficar atento a essas situações. Quando surgir isso em nosso coração, será que Deus erra? Será que Deus errou? Será que Deus errou quando me criou? Quando Ele criou todas as coisas? Porque Deus nunca erra. Ele é infalível. Inclusive, nas escolhas. Ele escolheu você para ser filho de Deus. E essa característica pertence somente a Ele. Deus, crianças, nunca muda de ideia. Isso é muito bom, não é? Sim. Como é bom saber mais e mais sobre as características do nosso Deus, que é poderoso, infalível e imutável. Tia Marina, conta mais pra gente. Ah, vou contar sim, com o maior prazer. Mas daqui a pouquinho, porque agora está chegando a nossa hora do Movie Kids. O Deus que mudou minha vida é só amor. Só amor. Sou criança, mas já sei que sou vencedor. Ele é meu reitor. Joga as mãos pra cima e vai Pros braços de papai Demorou, já é. Batam palmas de alegria Celebrando todo dia Batam palmas de alegria Jesus é nossa companhia Vem com a gente Batendo palmas Porque a alegria do Senhor É a nossa força Vivo na vida Vivo na vibe Minha balada É o amor O amor O amor Lá na cruz Ele me fez um vencedor Jesus, meu Redentor Joga as mãos pra cima e vai Pros braços de papai Pai Demorou Demorou Já é É Batam palmas de alegria Celebrando todo dia Batam palmas de alegria Jesus é nossa companhia Mãozinhas pra cima Vamos lá Oh 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 Batam palmas de alegria Batam palmas de alegria Celebrando todo dia Alegria, batam palmas de alegria, Jesus é nossa companhia. Joga as mãos pra cima e vai pros braços de papai. Demorou, 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 já é. Batam palmas de alegria, celebrando todo dia. Demorou, 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 já é. Olá, você está assistindo ao programa Lagoinha Kids. E o tema de hoje é, a oração faz Deus mudar de ideia? Você aí de casa sabe responder essa pergunta? E vocês aqui no estúdio, sabe responder essa pergunta? A oração faz Deus mudar de ideia? Não! Justamente a oração não tem poder de fazer Deus mudar de ideia, mas a oração tem poder de fazer a gente mudar de ideia. A palavra de Deus nos fala que Deus não muda de ideia. A oração não fala que Deus muda de ideia. Por quê? Porque a oração não tem esse poder de fazer Deus mudar de ideia. A oração tem poder de fazer nós mudarmos de ideia. E está escrito aqui em números 23, 19, que fala assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Então é interessante nós pensarmos que Deus não mente, que ele não fala uma coisa e fala outra. Porque quando nós pensamos em um Senhor que é real, que é verdadeiro, que ele é o único, o suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos chegar a ele com firmeza, em oração, sabendo que a vontade dele é melhor para nós. E a oração não é para mudar Deus. A oração não é algo para comover o coração de Deus. A nossa oração não pode ser uma manipulação para fazer Deus mudar de ideia. Pelo contrário, a oração faz eu mudar de ideia. Porque todas as vezes que eu chego diante do Senhor em oração, eu deixo algo de mim e recebo algo da parte do Senhor. O que é que eu deixo? Eu deixo a raiva, eu deixo o ódio, eu deixo a mentira, eu deixo o orgulho, eu deixo o meu eu. E eu recebo o amor, eu recebo o perdão, eu recebo a cura. Porque é isso que a oração faz. A oração me aproxima das promessas de Deus. A oração me faz mais perto de Deus. Então, por isso é tão importante, crianças, nós orarmos todos os dias. E a oração não é só eu falar. A oração é eu falo, para um pouquinho e ouço o que Deus tem para falar. Porque muitas vezes o meu coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Pode ser que você está há anos pedindo ao Senhor uma resposta, ou pedindo ao Senhor algo, e o Senhor ainda não respondeu, ou você acha que Ele não respondeu. Porque Deus responde de três formas. Sim, não, espera. Mas sabemos sempre que a vontade do Senhor, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, e ela é sempre agradável. Então, nunca esqueça disso. A oração não pode mudar Deus, mas a oração muda a motivação do seu coração, te alinhando as promessas e os propósitos do Senhor. Como é bom, né, crianças, saber disso, né? Que Deus não muda, a oração não muda, o que muda é o nosso coração. Realmente, somos nós que precisamos mudar o nosso coração, para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Muito bem, é isso aí, Juju. Você aprendeu direitinho. Quem mais quer completar o que a Júlia está falando? Ainda bem que Deus não manda de ideia. Isso significa que Ele não se arrependeu de ter me feito. Mesmo eu, que sou falho e errei muitas coisas. Ele continua me amando. Justamente. Não é tão bom saber que temos um Deus que nunca nos arrependeu de ter nos criado? Sim! Ai, como é bom saber disso, né? Muito bem. Aqui é assim, a gente brinca aprendendo, aprende brincando, e agora está na hora daquele quadro bem especial. A nossa hora do show de talentos. Roda aí, editor! Oi, gente! Está começando mais um quadro de show de talentos. E a nossa primeira apresentação vai ser da Isabela de Oliveira, cantando a música Muita Calma Nessa Hora. Ele sabe amar, ele acalma o mar O você pode fazer até o sol parar Segura as estrelas, faz a terra girar Nenhuma folha cai sem a me deixar Sempre faz o que ninguém jamais fará Nessa alma vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Conhece os seus pensamentos Está no nosso rendimento Está no nosso rendimento Quem não pode descontrar Mas ele é doce e não precisa se explicar Só ele sabe o que nós somos Só ele faz o que não podemos Só ele tem o amor que acalma as suas guerras Pois o povo veio sem o amor Fez os céus e a terra Coração bobinho Se achando sozinho Escute Deus dizendo Filho, estou pertinho É só fechar os céus e respirar em fundo Coloca as vozes do medo no modo do mundo Lembra que ele tem o controle de tudo Lembra que foi ele que sobrou em me ar Que passa raiva em outro e te faz esconder Entre milhões de orações Pode ser te escutar Enquanto você dorme Continua a trabalhar Parabéns, Isabela! Agora vamos ver o que nossas juradas lindas Acham da apresentação da Isabela Parabéns, Isabela! Que bom ter você aqui Nós queremos você de volta No próximo programa Foi lindo a sua canção Foi lindo a escolha da música também A gente fica muito feliz De você estar aqui Eu acho que você pode ainda Explorar mais a desvoltura corporal E que vai brilhantar mais ainda O seu louvor Muito bom Obrigada Obrigada por ter você aqui Ei, Isabela! Cantou lindo! Que música linda! Quero elogiar a sua dicção São muitas palavras A música é cantada rapidamente E você pronuncia super bem as palavras E eu percebi Que nas notas mais altas A sua voz ganha uma potência Um brilho muito bonito Parabéns! Obrigada! Parabéns, Isabela! E estamos muito felizes De você estar aqui Uma linda canção Mas uma canção também Que eu digo Muito difícil Cantar esse tipo de música Com o tempo dela acelerado As palavras têm que ser Muito bem expressadas Expressadas Eu acho que você tem muito Para crescer O Senhor tem muito ainda Sobre a sua vida Trabalhe essa questão Da desenvoltura Da sua expressão corporal Da sua performance Para que as palavras Que você falar Sejam mais leves E você consiga Passar isso Para o público melhor Mas você foi muito bem Que o Senhor te abençoe Muito obrigada Agora nós vamos ter A apresentação de dança Das irmãs Lara e Alexia Hip Hop Venha ver How y'all doing this evening How y'all doing this evening Do y'all want that bounce Do y'all want that bounce I say do y'all want that bounce That bounce Everybody wanna be like you They want power and place like you But see there is no God Like a God There's no one like you Who gave their life like you And who paid our price like you Say there's only one God That's no God There's no one like you Who can touch like you Or heal us like you do We stumble and we stray Till you always get us through Who makes all things new And comes to our rescue Death, hell and the grave They could not conquer you Became just like me To unlock and set free This crazier that was deep Me who wanted everything To me For me I could not see Wrap your hands y'all Cause Everybody wanna be like you They want power and place like you But see there is no God Like a God There's no one like you Who gave their life like you And who paid our price like you There's only There's only one God That's not God There's no one like you Some may worship things But what joy do they bring They try and hide the snakes But they can't But can they stand us free See where we See where would we be Without Without Calvary Yeah A king upon a tree So the whole world can see So the whole world can see You became just like me To unlock and set free This crazier that was deep Me who wanted everything To me I could not see I need to know the house with me Cause everybody Everybody wanna be like you They want power and place like you But they can't have it See there is no God Like a God There's no one like you Who gave their life like you Who gave their life like you Who gave their life like you That's not God Gente, que apresentação linda! Agora vamos ver o que nossas juradas têm a dizer sobre essa apresentação. Que lindas! Que princesas! Tão desinibidas, bem treinadas. Dá vontade de levantar e dançar com vocês. Parabéns, parabéns! Lindas, lindas! E ó, vou levantar a plaquinha pra vocês voltarem pro próximo programa. Parabéns, Alexia, Lara. A gente já viu o chamado desde muito pequena, né? Então, invista no chamado de vocês. Invista naquilo que o Senhor colocou no coraçãozinho de vocês. Vocês arrasaram. E é só o começo, tá gente? Daquilo que o Senhor vai fazer. Então, bora ensaiar mais e fazer outras danças pro Senhor Jesus. Somente pra Ele. Alexia e Lara, que felicidade ver vocês aqui. Conheço elas desde pequenininha, né? Tava conversando até com a mamãe dela desde faz oito anos já que vocês dançam, não é? E a importância da gente realmente investir no chamado. Foi lindo tudo. E na fábrica de artes a gente tem dança desde dois anos e meio. Eu lembro da Alexia pequenininha. e como é importante isso, né? Ver o investimento mesmo, né? De vocês, desse crescimento. Ver muito crescimento desde então. Eu acho que vocês podem sorrir ainda mais. Vai ficar ainda mais lindo. Mas parabéns. Agora vai ser a primeira apresentação da Laila Alves cantando a música Deserto. Será que as juradas vão levantar a plaquinha? Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim No lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Retornidos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistir estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me De pé eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar O Senhor está cuidando de mim Parabéns Laila Agora vamos ver o que nossas juradas Acham sobre a apresentação da Laila Parabéns Laila Que o Senhor Jesus continue te abençoando Uma voz muito linda Uma voz muito marcante Uma voz grave, potente Você canta com muita segurança Tem alguns cuidados que você pode fazer Para cuidar da sua voz E um detalhe assim que eu acho Que você deve se atentar É para você articular bem as vogais Você falar com precisão As palavras Para que gere mais força Naquilo que você está falando Você consiga passar isso para as pessoas E a performance pode melhorar nisso Porque você tem de voz Você tem uma voz lindíssima Então você pode brincar na música Canta a música navegando nela E eu acredito que você vai ter Uma linda caminhada pela frente O Senhor Jesus tem muito para fazer Na sua vida, amém? Amém, obrigado Eila, Eila Eu quero destacar duas coisas Primeiro, parabéns Que você cantou super lindo Eu percebi que você sustenta bem As notas no final das frases Isso é um ponto muito positivo Para quem canta E a segunda coisa que eu queria destacar É que em alguns momentos A música tem o tom mais baixo Mas na hora que o tom aumenta A sua voz brilha mais Mostra mais potência Então você pode pensar também E investir em músicas Com a tonalidade mais alta Mas você brilhou Parabéns Obrigada Parabéns, Laila Muito bom ter você aqui Foi lindo Foi lindo tudo A escolha da música Foi linda a escolha A maneira que você cantou E que Deus te abençoe muito E você cresça ainda mais Em graça Por isso que a gente realmente Te aprovou E ir para a próxima etapa E vai ser muito bom ter você aqui Na semana que vem Muito obrigada Estamos encerrando Mais um quadro, gente Mas todas as meninas Tiveram as plaquinhas levantadas Então semana que vem Elas estão de volta com a gente Espero vocês Semana que vem Até semana que vem Como é bom saber, né? Que por meio das orações Nós podemos estar mais juntinhos de Deus Poder ouvir Deus E saber aquilo que Deus tem para nós Não é verdade? Juju, o que você aprendeu No programa de hoje? Eu aprendi Que a oração Não faz Deus mudar de ideia A oração Faz a gente mudar de ideia Muito bem, Juju É isso mesmo A oração Faz a gente mudar de ideia E você quer saber mais Conhecer mais Sobre esse Deus? Estou te esperando Todo domingo Lá no nosso Lagoinha Kids Na Igreja Batista da Lagoinha Ali na Manuel Macedo 360 Todo domingo Às 10 horas da manhã E às 18 horas No nosso Lagoinha Kids Está encerrando o nosso programa por aqui Mas semana que vem Estaremos de volta Crianças Vamos dar tchau lá Com as crianças de casa? Tchau Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau